Fala galera, mais um dia de voo hoje, a gente vai voar ali do Ciméria, hoje eu vou fazer aquela manobra que o Romulo fez, vou pra rampa hoje sem um real no bolso, vamos ver como vai ser, será que eu consigo carona? O ônibus tá passando aí ó, não vou de ônibus hoje, eu vou tentar ir de carona pra rampa, vou ver se eu consigo alguma coisa aqui, já que eu tô sem um real no bolso, na verdade eu não tô não, na verdade eu que não quero pagar mesmo, vamos colocar aqui ó, a vela e vamos esperar aqui ó, tá vindo um ônibus do Ciméria lá ó, mas eu não vou pegar esse ônibus, deixa eu passar Alguém já buzinou pra mim aí, vou deixar, vamos ver Caraca, olha só uma carona, tão indo pra onde? Ciméria, pô dá uma carona aí, pô entra aí cara, ai é muita sorte gente, eu falei eu não vou gastar um real hoje, deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver esse cabe, caraca já tem um parapente, tu é voador também né? É, pô, tu é piloto, bota na mala, bota na mala, deixa eu peraí, segura aí, segura aí Dá um oizinho pro canal do Em Busca de Aventuras Isso é uma mala Valeu aí ó, ih ó, pagou, pagou não ó, primeira carona, já tá rolando já hein, vou pra rampa, vou voar hoje sem gastar um real, quero só ver como é que vai ser hein, ali tem o Leo Pikachu, a mulher dele deixou ele voar hoje, porque ela vai cobrar 50 reais, vai Vai cobrar 50 reais hoje? Vai, tô brincadeira não hein, a canetora vai pagar então vou deixar o pé, depois ela deixou voar, deixou voar né, e sem camisa ainda, é porque ela tá junto, tranquilo então, valeu galera, daqui a pouco tem mais imagens aí Tchau, tchau 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 Leo, vamos atravessar, Leo Tchau 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 Vamos lá tirar uma hora Fala aí É aí Que piano essa vela aí Que rica aí, ó Tá no vídeo, hein? Lógica não, que tá fraca Vem pra cá, rapaz Aê, garoto É show de volívia, Henrique É isso aí 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 Pouso do Henrique Pô, não peguei nada Não, pô É isso aí É, já vai Tá gravando Pô, quase que não consigo gravar o Léo É, já vai Pô, quase que não consigo gravar o Léo Vou Top Primeira vez Hoje foi a primeira vez que eu atravessei Primeira vez? Primeira vez contigo Então, aham Você tá boa aí, então Tira aí, amigo, ó Tirou onda Travadinho, travadinho Fala, Romário Como é que foi o golzinho? O que foi o golzinho hoje, Romário? O golzinho hoje, Romário? O golzinho foi top, moleque Passageiro é que tem que falar E como é que foi? Muito bom, muito top Experiência incrível, gente Vai voar de novo? De novo Ah, então tá bom Se vai voar de novo é porque gostou Vamos que vamos Valeu Valeu, galera Foi mais um vídeo do canal Em busca de aventuras Hoje a gente foi pro Siméria Não conseguiu decolar pro Siméria A gente foi pro PSV Decolamos do PSV E atravessamos pra cá Pra pousar em Fragoso Hoje eu trouxe o Léo comigo Léo nunca tinha atravessado Mas ele tirou muita onda hoje Foi muito top Esse foi mais um vídeo do canal Em busca de aventuras Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri